Começamos agora com o prefeito Zé Reis, prefeito do município de Aldeias Altas. Falando da participação da delegação de Aldeias Altas na etapa cocais dos Jogos Escolares Maranhenses, com série em Codó. Satisfação de tê-lo aqui, um grande abraço. Boa tarde a todos vocês que estão aqui dando cobertura a esse grande evento. Eu considero um grande evento porque aqui está reunido mais de 18 cidades, inclusive Aldeias Altas, não poderia faltar. Estamos aqui com o prefeito, secretário, coordenadores da educação, prestigiando esse grande evento com mais de 110 atletas do nosso município. Estamos aqui competindo e queremos ir mais além. Queremos realmente ser classificados, alguma modalidade e levar a taça para a nossa cidade. Então, estou aqui prestigiando a todos que vieram, a todos os atletas, dando incentivo para que a gente realmente leve taça para Aldeias Altas. Então, quero agradecer a todos que fazem esse evento muito organizado, um evento de grande importância e estou aqui também prestigiando. Então, estamos muito satisfeitos de estar aqui no meio de todos. Agora, prefeito Zé Reis, município que tem um gestor de esportista, eu diria que é um município privilegiado, né? Ah, sim, eu não posso deixar meus 110 atletas mirim, né? Posso considerar que são tudo adolescentes, sem dar apoio. Esse é o nosso compromisso com a comunidade, gestor, secretário, coordenadores, é dar apoio. Então, onde eles vão, nós vamos também dar apoio e dar incentivo para que Aldeias Altas apareçam no cenário estadual também, né? Prefeito Zé Reis, diante dessa crise, crise nacional, como o senhor tem feito para gerir os recursos públicos no município de Aldeias Altas? A crise existe, é uma realidade, mas não podemos também se intimidar, né? Temos que ter criatividade para tocar para frente e não deixar o suficiente para fazer a nossa gestão. Então, é isso mesmo, estamos enfrentando a crise com a realidade, com muito trabalho, com muito cuidado, e todos nós, todos brasileiros, todos gestores, toda cidade, o Brasil, o Maranhão, estamos em crise, mas isso aí não intimida. Eu sou um brasileiro, um cidadão brasileiro acostumado à crise, e isso a gente toca direitinho, né? Procura fazer do limão a limonada. Então, eu acredito que isso passa. Eu confio muito no Brasil, no Maranhão, confio muito em Aldeias Altas. Nós temos um agronegócio de ponta em Aldeias Altas, de futuro, por enquanto estamos em crise, mas a crise vai passar. Gestão não é novidade para o senhor, né? Não, nós já estamos na terceira gestão, né? Apesar de cada gestão é uma situação diferente. E essa está típica de uma crise, mas pela experiência que nós temos, é mais fácil de a gente conduzir. Prefeito, falar um pouquinho aqui de política, se aproximam as campanhas eleitorais, o processo eleitoral. O senhor vai com o Flávio, com a Roseana, como é que está lá? É, eu entendo que município é pequeno, município no nível de Aldeias Altas, e entendo também que os municípios não podem trabalhar em oposição. Eu sou muito pequeno, município pequeno, nós estamos numa gestão estadual, temos que fazer parceria, para que o Estado nos proporcione desenvolvimento, e eu não vou sacrificar o município por vaidade ou por questão política, e sim por uma razão de gestão. Então, o município está de parceria com o Estado, e vamos na parceria trabalhar para que o Estado continue o trabalho. Então, o senhor acredita na reeleição do governador Flávio Dino? Ah, sim, nós estamos em parceria, eu acredito no trabalho, eu acho que estamos no caminho certo, o município está trabalhando junto com o Estado, e vai continuar a trabalhar. Prefeito Zé Reis, do município de Aldeias Altas, um grande abraço, sucesso, e que o apoio ao esporte daquele município continue. Muito obrigado a vocês da Mirante, Rádio TV Mirante, Rádio Mirante, um abraço, quero dizer para vocês, e agradecer a oportunidade dessa entrevista, e um abraço a todos, que faz a imprensa.